Fala aí jogadores de Empares e Puzzles, vídeozinho novo na área. Daqui dois dias vai abrir a nova Valhalla aí no mês de agosto. E aí eu vou trazer essa série de vídeos aqui que eu decidi dividir em várias partes porque tem muito herói de Valhalla, então tem muita coisa pra falar. Então vou começar falando pelos de três estrelas, por esses cinco aqui. Amanhã eu lanço a parte dois dele. Que é Agnes, Unwinder, Bjorn. Bywolf e Endan. Bora ver o que dá pra falar deles aí. Agnes é o amarelo dessa classe dos ladinos, da família de... Eu acho que é Asgard, essa família, né? Acho que no próximo vídeo eu vou falar das famílias, eu não vou falar agora. Eu vou deixar um linkzinho na descrição pra vocês lerem sobre as famílias. Que eles ganham alguma coisa quando um herói de uma família morre ou quando tá quase pra morrer, né? E tem alguns que são interessantes e outros que são meio descartáveis. Vou deixar na descrição o link pra quem tiver interesse de ler o que faz cada família dessa. E a Agnes é o seguinte. Ela é bastante simples, né? Ela tem um ataque altíssimo de 550, mas aí a vida dela é muito baixa. 481, a defesa ok. Ela vai dar 320 de dano no alvo e tem 60% de chance dela ignorar reforço defensivo. E isso inclui contra-ataque, carregamento de mana rápido. A porrada dela é bastante forte. É mais forte que a do Ben. Mais forte que a do Baltazar. Então a porrada dela é muito forte. O problema é que ela é muito frágil, né? Colocar ela pra lutar. Pode ser que alguém caste o próprio Baltazar que em cima dela ela morra. Só que uma porrada ou então fica na beira da morte. Então tem que usar a Agnes com um pouco de cuidado. Ela tem 60% de chance de ignorar reforço defensivo. E aí eu fui pesquisar pra ver quais os heróis de 3 estrelas que tem reforço defensivo. E são esses quatro aqui só. Arbuso, Baiwolf, Gonai e Kailani. Porque, óbvio, a gente não vai usar Agnes pra lutar contra um herói de 4 e um herói de 5, né? Então não faz muito sentido ficar tentando imaginar ela ignorando reforço defensivo. Tipo de um Cipriano, né? Porque a gente não vai usar ela pra bater no Cipriano. Mas ela ia ignorar, né? Se levasse 60% de chance, né? Qual que é o problema? O problema é que o Arbuso é verde. Então se a gente vai lutar contra um Arbuso, a gente não vai levar amarelo. A gente vai levar vermelho. Baiwolf é verde, a gente vai levar vermelho. Gonai é azul. Se a gente for lutar contra a Gonai, é bom a gente levar verde. E Kailani é amarelo. Então a gente não quer levar herói amarelo pra bater na Kailani. A gente vai levar herói roxo. Então até no que podia dar certo da Agnes, não vale muito a pena levar ela só por causa disso, né? A não ser que seja aqueles casos onde, por exemplo, a gente tá com o Gonad central e o Torneio, por exemplo, o Torneio não deixa usar herói verde. Aí não dá pra levar herói verde, você leva vários roxos ou vários amarelos. E aí dá pra levar Agnes junto com esses amarelos pra tentar furar essa defesa do Gunnar, né? Pros outros a mesma coisa, né? Quando tem um arbusto lá e não pode usar vermelho. Até dá pra levar uma Agnes. Mas eu acho que ela é melhor. A grande utilidade dela é deixar a pedra amarela forte e isso é bom para os eventos de desafio, né? É principalmente o que tem muito monstro roxo, como é o caso de Piratas de Corelha. Então acho que a utilidade dela é mais pra isso. Assim, se você tem uma Agnes, se tem só ela, acho que vale a pena upar porque tem vários amarelos que eu acho mais legais que ela. Tipo, a Melia é o próprio Ben, é melhor que ela. O Ben é o herói que todo mundo tem, né? Deixa eu ver outros. Pixie. Cavazic a gente vai já ver, falar dele nos próximos vídeos. Então acho que a Agnes aí tem vários heróis mais legais de talpando amarelo do que ela. Porque é muito arriscado levar ela, por exemplo, no torneio de mana muito rápida. As coisas acontecem muito rápido, né? Então os heróis ativam muito rápido. Então vão bater nela com um monte de skill, ela não vai aguentar. Então a melhor modalidade de levar ela para o torneio é nos dois outros, né? Mas no torneio de batalha sangrida não dá pra curar, então... Bater nesse HP dela aqui é... encaminhar ela pra morte, então... Acho que tem vários amarelos melhor pra talpando do que a Agnes. Aí agora a gente tem o Unwinder, que é um roxo, né? Unwinder, ele é um herói de carregamento de mana lento, que é bem ruim, porque... Essa habilidade dele aqui não é um grande, uma grande coisa assim que justifique ser lento. Vamos ver o que ele faz aqui. Ele vai dar... Depois que ele casta, né? Ele dá 45% de ataque pra ele. E ele vai ganhar 20% adicional toda vez que ele, ou qualquer aliado dele, receber alguma porrada. Você joga 3 pedras em cima dele, esses 20 se transformam em 60, né? Por cento, né? Que são 3 pedras, vão bater e vai somando esse buff de ataque. Então a porrada dele, quando ele tá na defesa, quando ele dá aquele hit, né? Se ele tiver com esse bônus aqui, vai ser bastante forte. Mas ele faz mais coisa, olha. Esse buff dura 4 turnos. No final desses 4 turnos, ele vai castar uma habilidade... Ele vai dar uma porrada, né? De 164% em todo mundo. Todos os inimigos dele. Só que esses 164% é igual o buff dele. Ele pode aumentar, dependendo de quanta porrada ele receber durante esses 4 turnos. Então diz aí, ó. Cada hit que ele, ou que os aliados dele recebem, durante a duração do buff, vai acrescentar pra ele mais 10%, até o máximo de 288% de dano dessa habilidade. Então, se ele ativar e você jogar muita pedra nele, quando ele ativar, depois de 4 turnos, ele vai dar uma porrada muito forte, de 288% até o máximo. Então é uma porrada que vai arregaçar com o seu time. Mas o problema, que seria bom, em teoria, o problema é que ele só vai fazer isso depois de 4 turnos de ter usado a habilidade. Pode ser que depois de 4 turnos de ter usado a habilidade, ele não sobreviva, né? Porque já é um herói lento, já demora pra castar. Depois de castar, ele tem que esperar mais 4 turnos pra ele dar essa porrada em todo mundo. Então, em circunstâncias normais, não acho ele muito bom, não. Ele vai ser bom no torneio de mana muito rápido, porque lá, como carrega rápido, e aí já é bem interessante. Ou no torneio de impulsionador de reforço, um pouco também, porque esses 45% de ataque que ele recebe é um reforço. E aí vai aumentar com o bônus da modalidade do torneio, né? Então é um herói que fica ali meio que na média, da média pra baixo. Tem vários roxos mais interessantes que tá upando, né? O próprio Baltazar, Tyron, e o outro que eu vou falar agora, então, acho que se você ganhou ele aí, tem herói roxo mais legal pra upar. Por exemplo, esse aqui. Bjorg. É um herói, um viking, né? Um herói, assim, essa carta que eu peguei aqui, ela não tava upada, né? Eu só achei essa, mas eu botei aqui, ó. Então ele vai ter 453 de ataque, 331 de defesa, 816 de vida, altíssima nessa vida. O herói de 3 estilos, eu fico impressionado com esses status, desses heróis de Valhalla. Muito alto o status deles. Herói de mana médio, né? E ali também não tá atualizado, então eu vou ler pra vocês, porque isso aqui é quando ele tá no nível 1, né? E tá no level 7, na verdade, né? Nível 1 da habilidade, então é isso aqui, né? Mas é maior que isso, no level máximo, né? O Bjorg vai causar 200% de dano no alvo, e 350 de dano a um inimigo aleatório diferente. Causará dano extra se o alvo for de luz. Então o Bjorg vai atingir um alvo com uma porrada mais fraca, né? De 200%, e aleatoriamente ele vai dar outra porrada em outro inimigo com uma porrada mais forte, né? De 350, e vai dar dano extra se essa porrada pegar em alguém de luz, que luz é o herói amarelo, né? Então o Bjorg é um dos melhores roxos do jogo, eu tenho ele, mas ainda não consegui upar. A fila de herói tá tão grande que ainda não consegui upar ele, mas assim que eu tiver um tempinho eu vou upar, porque eu preciso muito de um bom roxo. Meu time roxo de 3 estrelas é muito ruim. Pra vocês terem uma ideia, tem Baltazar e Prisca, então, só. Então muito ruim, né? A Prisca é horrível, e o Baltazar é bom. Então, seria muito bom vocês uparem, quem pegou ele, pra tá fazendo não só os torneios, mas os eventos de desafio também, porque ele bate forte em pedra roxa, principalmente no evento que tem muito, a pedra monstro amarelo, que é o evento do Guardião de Teotoc. E assim, só que eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado como vocês vão usar o Bjorg. Ele tem que ser usado, você vai atacar o alvo, que você tem que ter a ciência de que o seu alvo, você vai bater menos nele, e vai bater mais no segundo ataque. Então, por exemplo, se você tem lá uma Falcoluna quase pra morrer, e tem um Bane com HP cheio, você não vai mirar no Bane, você vai mirar na Falcoluna, porque o dano que vai dar nela é menor, e aí já mata ela mesmo. E o segundo dano é mais forte, e aí pega no Bane, que é, o Bane é amarelo, né? Então vai tirar dano extra dele. Porque se você faz o contrário, você vai estar desperdiçando o seu segundo ataque, que é mais forte, num herói que está quase pra morrer. Porque normalmente, quando a gente tem um herói quase pra morrer, a gente não mira a habilidade nele, a gente mata eles com pedra, né? Porque, por exemplo, se eu estou com uma Sartana e tem alguém quase pra morrer, eu não vou mirar nesse herói. Senão eu vou estar desperdiçando um ataque da Sartana que é forte, podendo jogar em outro, né? A não ser que esse herói esteja à beira de carregar a habilidade. Aí não, aí eu finalizo ele pra ele não me causar problema. Mas geralmente, a gente não mira a habilidade em herói que está quase pra morrer. Mas no caso do Bejoni, tem que mirar. Porque aí ele mata já o que está quase pra morrer e dá um segundo dano mais forte em outro. Então, o Bejoni tem que tomar esse cuidado e o cuidado de não mirar em herói amarelo. Deixa que a skill aleatória pega no herói amarelo que aí atira mais, né? Então, eu gosto bastante dele. Com certeza eu vou ocupar. Recomendo muito vocês ocuparem. É dessa classe aqui, né? Que se você gosta de emblemar herói de 3 estrelas, dá até pra emblemar ele, deixar ele muito mais forte de ataque. Muito bom pra rankear também. Próximo é o Bywolf. O Bywolf é um herói defensivo que ele tem uns buffs muito interessantes. Vai ter bastante HP. 855. Bastante... Não, bastante não. Defesa na média, né? Ataque mais ou menos, né? Mana média. Então, ele vai dar um buff de 48% de ataque pra ele e pra quem tá do lado dele. Pra 3, né? Ele e pra quem tá do lado dele. Ele vai dar 46% de defesa também pra ele e quem tá do lado dele. E ele vai regenerar 612 de HP durante 4 turnos pra ele e quem tá do lado dele. Então, isso aqui é excelente. É excelente. O problema é que por ser muito bom pra equilibrar. Depois de 4 turnos ele recebe malhas de status nele mesmo. Então, quando passa 4 turnos ele vai perder 34% do ataque. Vai perder menos 34% de defesa. Vai perder menos 24% de geração de mana. Então, meio complicado isso aqui. Mas eu ainda acho que não afeta o quão bom ele é. Eu acho que ele é um herói que fica muito bem de central. Por exemplo, o Bejorn ele fica melhor de flanco ou de ponta. Flanco talvez melhor. Mas o Jalba Yulf ele fica melhor de central. Ou até de flanco. De ponta não. Mas de central principalmente no torneio de mana muito rápido porque ele carrega muito rápido. Principalmente se não der pra usar vermelho é melhor ainda botar ele de central. Na verdade no torneio de mana muito rápido no torneio de impulsionador de reforço porque isso aqui é reforço. Ele vai dar três reforços ele vai encher o time dele de ataque no torneio de impulsionador de reforço. Só no batalha sangrenta que ele não vai ser bom porque lá não dá pra se curar então ele não vai ter como curar. Só tem que tomar cuidado pra você usar ele de um jeito assim, duas dicas né. primeiro saiba quem você vai posicionar do lado dele é interessante que você posiciona do lado dele alguém que ajude a acabar com o jogo porque se passar quatro turnos ele vai receber isso aqui negativo né. Então posicionar do lado dele quem faça a diferença por exemplo um berden um berden que é outro verde berden não eu tô falando de defesa né desculpa eu tô falando pra defender né se ele ele tá de central numa defesa você vai posicionar do lado dele quem vai fazer a diferença de preferência um herói vermelho e um azul e aí pode ser por exemplo um Rudolf do Papai Noel ou o Nash Gar tem um herói que joga muito bem do lado dele que é o Gato porque o Gato ele tem uma proteção aqui que ele não deixa que ele quem tá do lado dele receba malhas de status então se você usa o Gato e depois você usa o Bywolf isso aqui ele anula isso aqui isso aqui não vai acontecer se ele tiver com o Buff do Gato então por exemplo se aqui fosse uma defesa ele tá de central bota o Gato aqui aqui você vai botar outro vermelho né se fosse um torneio pra atacar essa parceria aqui fica melhor ainda porque pra atacar você na verdade o Gato ele tem que ficar no lado esquerdo né o Gato tem que ativar antes do Bywolf por via de regra não vai ser sempre que vai acontecer isso porque normalmente o Central ativa primeiro né por isso que pra atacar é melhor de ter esse controle porque você ataca primeiro com o Gato protege o Bywolf e depois você usa a habilidade do Bywolf daí ele se protege e não recebe isso aqui então ele faz uma parceria muito bom com o Gato e do lado dele se for um Central de Defesa se ele tiver como um Central de Defesa você tem que botar um Herói Vermelho muito bom o Bywolf se eu pegar assim também opa ainda não peguei na verdade eu nem sei eu acho que eu tenho será que eu tenho acho que não se eu tenho ele está no level 0 não sei eu fiz um monte de convocação na última em várias Valhalla anteriores né então acho que do Bywolf é só isso né se você tem ele e não tem algum Central melhor verde tipo o Arburso o Arburso também é um Central ótimo é bom de upar pra defender nos torneios e a última que é Endan Endan era Vermelho de Mana Médio que tem 841 de HP outro HP altíssimo incrível isso olha quase o HP do tanque né ela é dessa classe do Sladino também que dá até pra dizer que é um tanque é quase um tanque um tanque por esses estados aqui dá até pra dizer que é um tanque só não tem tanta defesa quanto outros tanques mas é dá até pra botar de Central ela principalmente quando não dá pra usar azul no torneio Mana Médio que vai bater 220 de dano no alvo e nos inimigos próximos desse alvo então ela bate 220% de dano em 3 alvos e ela vai retardar o ganho de mana deles em menos 24% isso aqui é ótimo é muito bom ter heróis que retardam ganho de mana muito estratégico ter um herói desse assim no seu time vermelho de 3 estrelas ela serve tanto pros eventos de desafio quanto pros torneios vai ser boa em todas as modalidades porque ela é um herói bom e não tem nada que comprometa pra ela não ser boa por exemplo na Batalha Sangreto ela faz uma parceria muito boa com a Falcoluna de Trágico que ela vai ganhar ataque faz uma parceria muito boa com o Bauchan porque o Bauchan dá aceleração de mana então herói vermelho é muito bom eu tenho ela também mas ainda não consegui upar mas também meu time vermelho já tem muito herói então ela nem tá fazendo falta digamos assim mas vou querer upar também ela então não tem muito mais o que falar recomendo muito upar ainda ela é boa também pra ranquear porque ela bate em 3 então sempre ajuda como eu disse junto com a Falcoluna galera o vídeo de hoje foi isso vou estar lançando os outros nos próximos dias aí se você quer saber se vale a pena o Pa o Pa não convocar em Valhalla tem vídeo no canal sobre qual o melhor mês pra estar convocando em Valhalla vou deixar também na descrição do vídeo pra ficar mais fácil vocês só clicam e vão lá pro vídeo obrigado por ter assistido dê um like nesse vídeo que ainda não for inscrito dessa força sem escrevendo e até mais tchau